Em Paissandu, agentes de saúde e professores ganham o salário mínimo nacional, R$ 510,00, menor do que o mínimo do Paraná. Nessa quinta-feira, servidores municipais de Paissandu se reuniram com o prefeito para pedir aumento de salário e melhores condições de trabalho. Segundo a presidente do sindicato da categoria, Elivânia Fahri, a reunião foi tensa e os servidores saíram sem uma resposta. Olha, foi uma reunião bastante tensa, demorada, e infelizmente nós não tivemos as notícias que nós esperávamos. Ele não fez nenhuma proposta, nós não tivemos nenhuma proposta concreta para levar para os servidores. Simplesmente, digamos que ele assumiu alguns compromissos perante a direção para futuramente voltar a negociar. A prefeitura de Paissandu tem mil funcionários e a folha de pagamento representa 51% da arrecadação. Já chegou a 56%, limite máximo tolerado. E o município foi advertido que estava infringindo a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito Vladimir Silva diz que a folha de pagamento ficou pesada porque a arrecadação do município caiu. O orçamento de 30 milhões de reais em 2009 caiu para 28 milhões, por causa do corte no fundo de participação dos municípios. E por isso, dar o aumento que os servidores municipais querem, por enquanto, vai ser difícil. Caiu o fundo de participação do governo federal e os municípios pequenos. Está sofrendo muito, né? E com essa queda estourou o índice prudencial com gasto com o pessoal. Daí a lei de responsabilidade fiscal proíbe qualquer gasto. Por isso que teve até umas reduções, uns cortes, umas reduções de trabalho aqui para nós poder reajustar esse índice. Hora extras, gratificação, função gratificada, nós reduzimos. E cortamos o pessoal que era aposentado. Então, nós reduzimos, sim, um montante de despesas que, segundo o cálculo do pessoal do Departamento de Finanças, vai enquadrar dentro de uma média que eu posso chegar a 51,3% com gasto com o pessoal. Mas o prefeito reconhece a defasagem no salário de professores e agentes de saúde. O salário está defasado, mas está 10,30%, segundo o sindicato. Mas de prefeitos anteriores, entre 94, elas ficaram de me levantar. 2003, 2002, não sei. O ano passado deu duas infrações, uma de 5,9% e outra de 4,31%. Em 2008, 2009, nós demos 11,25%. Luciana Penha para a CBN.